Espirrar, gotículas, meleca, salivação, virose, gripe suína, salivação, gripe do corpo, projetar, transmitir, contaminar, contaminar, contagiar! A CIDADE NO BRASIL Vai, vem! Pule a travessa! Vem! Vem! Vem, Abela! Vem! Oi, Espuleta! Oi! Oi, Espuletinha! Oi, Espuleta! Oi, Espuleta! Oi, Espuleta! Oi, Espuleta! É cruzeiro! É cruzeiro! É cruzeiro! É cruzeiro! Amém. 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 Fala pessoal, tudo bem? Talvez esse seja um dos vídeos mais difíceis que eu estou gravando na minha vida, que é para comunicar o falecimento com meu pai, e contar um pouco da história dele e deixar que isso que vai ser uma coisa para ficar guardado na memória, um legado, uma homenagem ao meu pai, Rogê Medeiros, ao meu pai, que me deu a vida. E se foi hoje? Como todo mundo sabe, ele sofreu um acidente no domingo, de moto, né? Um acidente que colidiu com um cavalo na MG 424. ele teve muitos traumas, muitos traumas no peito, traumatismo craniano, fratura, rompimento de artéria, que precisou abrir para tratar. ele não estava tendo um movimento assim no braço, ele ficaria tetraplégico ou paraplégico se ele se recuperasse. era educador físico, professor de educação física, ele amava a vida. então... acho que... Deus não quis que ele... não ia cantar... se ele... não ia cantar... a vida ali... ele era... e... e... aos 59 anos e meu pai ele ele amava muito a vida, a sua família o seu trabalho ele amava muito o cruzeiro muito cruzeiro eu queria antes agradecer tá muito difícil gente eu queria agradecer a todo mundo que tá mandando mensagem eu eu não tô dando conta de de responder a todo mundo muita mensagem mas eu quero agradecer e dizer que eu me sinto abraçado por todos vocês minha família agradece todas as mensagens que vocês têm mandado meu pai vai ser envelado e enterrado amanhã e ele teve uma história de vida grandiosa a história de vida do meu pai é uma história forte com Deus de superação de transformação ele lutou muitos anos contra a dependência química muitos anos muitos e Deus transformou a vida dele de uma forma sobrenatural e a vida do meu pai passou a ser testemunho de exemplo de garra de superação de trabalho de força e eu tô tentando raciocinar e ele amava muito a família dele cruzeiro ele é preparado o ofício do cruzeiro ele o que gente eu queria fazer um vídeo de homenagem ele é preparado o ofício do cruzeiro ele tem toda a sua história construída dentro do cruzeiro nesses últimos eu não consigo eu não consigo eu não tenho vergonha nenhuma de expor meu sentimento eu sempre fui muito franco muito verdadeiro nada mais eu amo muito meu pai e Deus me deu uma missão agora que 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 meu pai se foi mas eu tenho a minha irmã que é um pouco mais nova solteira e que agora é minha filha e que agora é minha filha também que eu tenho que cuidar e ela e é difícil gente a vida é pancada comigo eu eu já perdi meu avô meu avô meu avô papai meu pai e minha mãe eu tenho 34 anos então então a gente vai se sentir sozinho mas parece que parte parte da gente mas até minha família meu filho minha irmã meu trabalho um legado pra continuar uma luta pra seguir um nome pra zelar e um clube pra lutar e eu vou encerrar por aqui porque eu não tô aguentando mas eu só quero pai que você quiser porque eu tiro todo mundo e eu tô juntando força gente e me leve ao fogo tá com tudo na cruz da esporte eu tô vendo tudo que tá acontecendo no cruzeiro eu não tô concordando com a maioria das ruas mas eu não tô conseguindo falar e a gente vai dar a volta por cima eu te amo pai pra sempre sempre obrigado pra tudo gente obrigado tchau 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 tchau